Posso, posso. Eu vou manter a estratégia que eu tinha rolado de última hora aí, cara. Não vai carvar, porque passou a semana inteira comendo bem, a gente tava em off, né? Vai subir pra brigar. Vai subir pra brigar. Não vai abrir pra brigar não, rapaz. Saiu lá de casa, larguei na minha grava pra subir aqui e fazer só número. Diretamente de região de Campinas, meu mano Braguinha. Tamo na área, hein? Missão de última hora, Braguinha. Missão aos 45 do segundo tempo, mas é assim que a gente gosta. A gente tá amanhã, a gente vai ter um evento aqui em Campinas e vai ter o PRO, né? A Classic Physique. A categoria, acho que a categoria mais popular que a gente tem hoje no nosso Sport foi a categoria que eu mais vi a galera vibrar quando subir os atletas dela e a Welnd. E aí, tá bem? Dá um salve aí pra galera do canal, ó. Salve, galera. Ae, tamo junto. Bora pro projetinho, então. Qual a chance? Os carinha que todo dia passa, bora pro projeto. Agora vai aparecer no canal, então. Eu só ia perguntar se era professor de musculação. Eu falei, não, nem tenho shape pra isso. Ah, mas tá indo, né? Tão vindo. Tá indo. E assim, é... A gente brigou muito, o Tarek, Tamer, federação, patrocinadores, pra trazer evento pro Brasil, profissionais como esse. E mediante isso, quando a gente viu a quantidade pequena de atletas que ia ter nesse evento, e o quanto isso não ia soar bem lá pra fora, talvez pra gente ter outros campeonatos, pros próprios atletas, ou pras pessoas que fazem cobertura de mídia e não tem esse conhecimento, e a gente tentar colocar alguns atletas lá. E rodando o nosso time, a comissão técnica, chegamos à conclusão que o Fábio Júnior era o atleta com shape que é ali, que a gente conseguiria colocar que ele não estaria tão distante de um time off, né? Mas não estaria num físico que não seria apresentável. O Fábio Júnior sempre tá com um físico bom, sempre tá com um físico de um off controlado. E na hora que o pessoal conversou, o Robson, o Nando, conversou com o Fábio Júnior e fez a proposta. Fábio Júnior, a gente tem uma competição daqui a três dias. Pra você aí, do nada. O que você acha? Seria legal pra você? O Tamer acha importante? A gente acha importante dar essa força? Você falou, meu, eu vou. Em prol de esporte? Eu vou. Topou. Essa conversa, na mesma hora, o Sizen e o Capial, que são treinadores do Fábio Júnior, também concordaram. E aquela, não tem muito o que fazer em três dias, né? Mas a gente pode fazer o melhor nosso em três dias. E daí que começou todo o trabalho pro Fábio Júnior chegar em Campinas. Chegou em Campinas ontem, já fomos atrás de comida pra ele, a gente já deu toda a assistência pra ele, né? De academia. O Fábio Júnior tem uma cabeça muito boa. Acho que se fosse qualquer outro atleta, se fosse eu, eu ia ficar maluco. Porque o Fábio Júnior mora longe pra caramba, horas de voo, aeroporto. Chegar aqui de última hora. E aí, Fábio Júnior, como é que você tá? Ah, tô tranquilo. Tô de boa. Daquele jeitão dele, né? Quase batendo o peso aqui, já deu um jeito nas marmitas. Já tô conversando com os caras, já tô situando. Aonde que você tá, careca? Forgados. Gosto do Fábio Júnior pra caramba. E a gente tá aqui. Tá indo lá buscar ele, ver como é que tá o peso dele, ver como é que tá o shape dele, se ele quiser mostrar. Vamos ver se ele mostra, antes de vocês verem no palco pra ver como que tá. E vamos depois pra inscrição, pesagem e meet dos atletas. E primeiro evento profissional do ano no Brasil. Tô ansioso. Já já tem Arnold Classic com Brandinho e vários amigos nossos no palco. Horse na Classic. Horse na Classic, a estreia mais pedida. A estreia do Horse na Classic. Então, há vários atletas classificados por Mr. Olympia. A gente ainda tem o ano inteiro de classificação. Então, esse ano vai ser o melhor ano do Brasil pro nosso esporte. E é por isso que vale a pena o Fábio Júnior sair um pouquinho da zona de conforto. A gente colocar um atleta nosso de última hora pra valorizar o esporte. Pra valorizar a federação que tanto nos dá espaço aí. A gente brigou tanto, tanto pra ter um campeonato profissional aqui. A gente brigou tanto pra ter tantos cartões profissionais oferecidos pros nossos atletas. Com mérito, tanta oportunidade. Então, a gente tinha que fazer por onde também. Tudo pelo amor ao bodybuilding, né? Tudo pelo amor ao bodybuilding. Eu tenho certeza que o Fábio Júnior vai aproveitar essa situação pra estar do lado de bons atletas. Pra se comparar. Porque uma coisa é você ver o seu físico e foto e tudo mais. Outra coisa é no palco. Testando cor. Testando luz. Coreografia. Ajuste de poses. Saber se você vai estar pequeno. Se você vai estar... Quanto você está distante dos outros atletas. Então, tem respostas que só o palco pode trazer. Então, tô ansioso pra ver o Fábio Júnior. É estreia dele na prova? É estreia dele na prova, cara. Olha o jeito que vai ser. O Fábio Júnior, sim, é um cara que tem potencial enorme, velho. Ele é entre os meus atletas preferidos aí da Classic no Brasil. Showdozão nosso. Brandão. O Capial acharam ele lá numa competição. Lá no campeonatinho do Brandinho. E já veio aí pra integral. Ele tem duas competições só, Braquinho. Caramba, que potencial. Duas competições só. Na segunda competição dele, ele se tornou profissional. Aí você já viu o futuro brilhante que ele... Exatamente. Que ele pode construir, né? Exato. Não é pra qualquer um, assim. E tem uma... E o Fábio Júnior tem uma história também. Ele tava se preparando ano passado pro... Pre-Expo Super Show, né? Onde a gente teve Zancanelli, Ramon, Javors. Meu... Pesado. Acho que foi o evento mais pesado do ano, assim. Muitos atletas bons. Cara, fazia... Eu fiquei... Dois momentos que me arrepiaram muito, assim. Aquela... Galera gritando pelos Classic. E o Arnold Classic Brasil. A galera. Brandão. Brandão. Então... Aquele evento o Fábio Júnior tava se preparando. E... Ele se lesionou. Se lesionou. Não pôde ir. Ficou seis meses parado. Parado não, assim, né? Se recuperando. Não conseguindo se preparar 100%. Retomou agora. Retomando o volume que ele tá agora. Só que por ele ser... Tão atleta. Por ele ter essa mente tão blindada. Manteve a dieta. Manteve o protocolo certinho. Fez toda a recuperação que teve que fazer. Todo o tratamento que teve que fazer. E não é à toa que ele tá com... Com o físico que ele tá. Né? Vocês vão ver que, assim... É um cara que... Não tinha uma competição programada tão próxima. Nos próximos meses. Mas é um cara que tá numa condição de pele. E numa maturidade diferenciada. Ainda mais com tão pouca competição que ele tem. Preguinha. Quer dizer então que agora a gente pode andar sem máscara, cara? Depois de dois anos. Nossa. Nossa. Verdade. Bem lembrado. Nem acredito. Achei que eu não ia conseguir mais mostrar esse... Sorriso natural. 100% meu. É. Seu mesmo. Comprei. Comprei... Comprei é meu. Esse aqui é a minha casa, cara. As taças. E aí? E aí? Tudo bem? Como é que você tá, Fabinho? Entra aí, minha casa ali. Tá arrumadinho ou tá bagunçadinho? Não é pra vocês entrar, porque tá bom a barra dentro aqui, cara. A gente tem as caminhões, não tem isso aqui. Juntaram a cama. Os caras juntaram. Entendi. E aí, Bruno, vamos lá. Fábio de acelerar, vamos. Juntei agora, filho, que eu já fico cansado dentro de bandeja, filho. Como é que tá o preço? Acabei de pesar aqui, agora bati 8,9.7. Hoje eu acordei com 9,3.5. Aí fui tirar. Fiz um cardio cedo em jejum. Aí eu vim, fiz uma refeição de cardio sem grama. Aí joguei 100 de água. Hoje você tá comendo sódio? Não, hoje eu zerei. Sem sódio? Zerei. Ontem eu também zerei. Não, ontem eu tava pela metade. Aí hoje eu falei, ah, vou zerar. Aí ontem eu tava com 10 litros. E hoje eu tô com só 250 mil até agora. Aí eu tô segurando até a pesagem, né? Não arrisquei em fazer nenhuma outra refeição até agora, não. Nem só bebi um pouquinho de água. Consegui descansar de noite. Consegui descansar, tranquilo. Fiz um treino ontem ainda. Foi a missão ontem. Ontem foi. Fiquei 7 horas no aeroporto. Cansadasse. Cheguei aqui. Mais uma missão. Arrumar o micro-ondas e arrumar uma panela. Porque não tinha como fazer o rango. É isso que eu ia falar agora. O Bruno na missão, assim, ó. E ele treinando. A missão foi dada na quarta-feira. Quinta, pô. Foi quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-noite, nove horas da noite. Quinta-feira, aí liguei pra ele. Falei, Fabinho. Quer competir? Tá, vai. Bora. Então pronto. Eu nem fico assustado quando o Robson liga. Quando o Robson liga é só coisa importante, pô. Já fala alguma coisa. Quer ver? Eu falei pra ele que ele é muito tranquilo, né? Você vê o Capial, o Saz, e já tava mais... Mas lembro, você ligou pro Fabio Jânio, como é que tá? Ah, tô de boa. Ah, pô. Ele só falou, tá pronto? Eu falei, tô. Eu não... Tipo assim, eu não tento me manter pronto o tempo todo, sabe? Tipo assim, dependente da colocação que nós ficar lá, cara. Eu já vim fazendo um trabalho até aqui, dá pra subir bem, dá pra representar o nosso time lá e vai dar certo, cara. Eu contei um pouco pro pessoal no caminho, vim contando um pouco a história, tipo, da sua lesão, um pouco, você ficou um pouco parado, um tempo parado, fazendo tratamento, fazendo o que precisava ser feito, voltou agora, agora que você tava... Assim, a idade fica milhão agora. Eu fiz um guest pose sábado em Uberlândia, tipo assim, já deu aquele gostinho de tá competindo novamente, então me trouxe mais confiança ainda. Então, tendo essa oportunidade aqui hoje, do nada, pra mim tá sendo uma experiência nova de dois dias, né, cara? Tipo assim, é complicado você sair assim... Cara, eu em 2012 fui competir lá no Sul, nos campeonatos do Veloso, e 2012 ou 2013, e eu fui levar um atleta pra se inscrever, e daí chegou lá, o Veloso olhou e falou, ah, sobe. Era no dia seguinte, eu subi e ganhei. Tipo, deu certo. Mas assim, tira um bom proveito disso, entendeu? Eu sei que você vai fazer isso, tirar... Aproveitar pra posar do lado dos caras, de atletas que estavam na outra competição, brigando por um top 3, entendeu? Saber testar cor, testar pose, tava com saudade do palco já. Cara, eu tava fazendo uma sauna, eu tava falando pro Bruninho, cara, eu tô fazendo essa sauna aqui, tá difícil, mas pra mim eu já passei por isso, sabe? E pra mim tá sendo... Igual a Robson falou, vai pra lá, mas vai pra se divertir, sabe? Não vai pra... Tipo assim, não fica tão tenso, também pra não atrapalhar. Tipo assim, o cortisol subir demais, o peso não baixar. De manhã vai acordar com o físico melhor, pra ter certeza. Eu já gostei muito do físico hoje. Não esperava o que eu vi hoje, quando eu acordei, e até agora, depois da sauna, respondeu, tipo assim, 90% de uma vez, assim, nem falei, eita, nunca vi isso, assim, sabe? Muito rápido em um dia. E tá bom pra caramba. Quer mostrar? Claro, tem isso não, aqui nós trabalha pra isso, pra mostrar. Eu vou usar a frase do Horst. Tava dormindo, foram me acordar. Foram me acordar. Tá perdendo a lista? Donário, lembra aquele dia lá, quando a gente tava no encontro de lá, e você falou assim, Fábio, vai subir? Aí eu falei pra ele, ele veio falar pra mim, ó, os caras falaram, quer que eu suba? Eu falei, não, cara, você não vai subir. Porque o Fábio passou por um momento difícil, e a gente tem uma expectativa muito grande com o Fábio. E a gente falou, não, Fábio, a gente, o projeto é segundo semestre, conversei com o Capial, tudo, e a gente queria lançar o Fábio numa condição bem melhor, pra ele chegar e impressionar o público. Mas com a ligação do Tamer, com a ligação do Nando, falando que a gente precisava de um representante na integral, e eu falei com o Capial, falei com o Sizer, e todos nós achou que não era o momento. Aí eu liguei pro Fábio, foi o único que dizia, então eu falei assim, cara, o cara tá feliz, é importante pro evento, é importante pra empresa, ele quer ir, vamos abraçar essa causa, vamos deixar o cara, falei, Fábio, vai lá e se divirta, e olha aí, o moleque em dois dias, dois dias, dois dias, olha o shape que o menino tá, a hora que jogar a tinta... Faz um. Será que dá pra ver aqui, viu? Não. Eu vou te dizer. Muito bom, velho. Vai voltar pros troco pra casa. Muito bom, velho, tá, tá muito bem, cara. Então, bem confiante, sabe, em nenhum momento eu cheguei falando que o físico tava ruim pra subir, que não dava alguma colocação, eu vim pra representar o time, cara, levar o nome do time, independente da colocação, como a preparação foi em dois dias, o que vier lá pra nós, eu tô muito feliz, dependendo de qualquer coisa. Quero agradecer mais uma vez o Robson por estar me dando essa oportunidade, de estar representando o time novamente depois de quase um ano fora dos palcos. Então, pra mim foi uma das fases mais difíceis da minha vida, sabe, cara? Quando eu... Quando eu lesionei, velho, queria parar com tudo, sabe, velho? Queria deixar até... Eu cheguei até e ia falar com a minha mãe. De deixar meu patrocínio, deixar as coisas de lado que... Tipo assim... Até hoje eu me pergunto por que que aconteceu, sabe? Tipo assim, você virar profissional, passar alguns meses depois, você vai estrear. E você se lesiona faltando pouco tempo, velho. Você se fica se perguntando por que, né? E você nunca achar a resposta. E... Pra mim que era um sonho estar aqui na empresa, de poder representar e estar... Afastado. Afastado de tudo e não poder ajudar da forma que eu mais gosto, sabe? É difícil, velho. Só que... Hoje... A empresa tá me dando uma nova oportunidade de dar a volta por cima. E eu vou fazer de tudo pra... Compensar tudo o que vocês fizerem pra mim, velho. Obrigado por tudo. O mais importante que qualquer título, Fabinho, é a atitude que você teve. Não só com a empresa, mas com o esporte, cara. Em dois dias chamar você. Você ter coragem de colocar o teu shape lá pro... Esse é o maior título que você poderia dar pra nós. Isso mostra o quanto você tá comprometido com a empresa. E, cara, agradeça a Integral Média. Agradeça o Bruno. Agradeça todo mundo. O cara que em dois dias fez a operação pra você estar aqui. E, mano, agora você vai se divertir. Nós vamos lá pra pesagem. Você vai curtir toda a vibe. Amanhã o palco é teu, cara. Vai lá e... Eu tenho certeza. Vamos pra cima. E... Você é merecedor. Entendeu? A gente... Você não tem noção do carinho que esses caras tem por você. O carinho que eu tenho por você. Que a empresa tem. Vejo o Nando falar. O Robson falar de você ser um cara muito querido. Entendeu? E a gente valoriza muito isso. É o que o Robson falou. Foucos... Se todo mundo pensasse do jeito que você tá pensando E tivesse a coragem de dar essa cara a tapa igual você tá dando. Porque é difícil. Eu sou atleta. Eu sei como é que é. Se você não tiver 100%, você já tá correndo risco. Entendeu? Você já... Qualquer forma que você sobe no palco, você já tá dando a cara a tapa. Então... Cara, se diverte. Se diverte. Porque... Pra você eu tenho certeza que tem um significado maior. Voltando de lesão. É... Um cara buscando oportunidade. Sua estreia no profissional. A gente tá tudo ansioso pra ver o que que você conseguiu trazer em 3 dias pra gente. Sua... Parabéns. Dá seu show. Vejo você treinando todo dia pose. E eu falo. Caraca. O Fabinho treina pose. Parece que ele vai competir na próxima semana. O tanto de coreografia que você faz. O tanto de pose que você testa. De transição. E eu acho que é a oportunidade de você mostrar o que você é capaz. Entendeu? De você assustar. De quem sabe levar um dinheiro pra casa. Dar seu show. Mostrar quem você é. Tem muita gente que não sabe. E precisa saber. E você começa a construir aqui uma história no profissional. Pode ter certeza que a gente vai apoiar você. Gritar. E... Vai ter certeza. Obrigado. Vamos pra cima, cara. Gosto muito de você. Aguardem aí os próximos capítulos. Eu acho, filho. Eu ia passar. E aí, tio. Olá. De boa? E aí? Tá bem? Como é que tá meu áudio aí, meu? Tá bem? Tá de boa? Vou... Tá tranquilo também. Fabinho. Fica nu aí. Seu papai quer te ver. Compart. Tava colocando uma perna aqui que o Robson mandou. A gente tá indo pra pesagem daqui a... Que é uma meia hora, mais ou menos. Mandar aqui... Mandar aqui tá no peso já de roupa. Deu o peso aqui. Vou mandar pra você depois... Mandar os ajustes finais dele aí. Fechou? Beleza. O menino tá bom, velho. Só... Só a cara dele que não tem muito o que fazer. Que tá chuteado. Fiz o cabelo ontem e o bigode. Ficou bonito hoje. Olha cara, se eu tivesse como eu arrumaria, tá legal? Não tem muito como, mas... Tem sim. Se quiser mandar um pix aí, uma humanização aqui, um negócio aqui. Dá? Não adianta, meu. Não adianta. Não adianta. Você... Eu vou... Eu vou falando... A gente vai sair aqui, ó. Manda as coisas pra ele fazer. A atualização, as coisas que ele precisa fazer. A gente tá indo pro... É, eu vou... Eu vou manter a estratégia que eu tinha bolado de última hora aí, cara. Ele não vai carvar. Porque passou a semana inteira comendo bem. A gente tava em off, né? E... Vou deixar ele sem cargo hoje e aí... Até amanhã, perto da hora do palco, a gente vai só... Dá uma carga de sódio. Fala, pra ele ficar às sete horas, o palco. Amanhã. Amanhã às sete horas? Às da noite. Sete horas da noite, amanhã, tá? Aham. Então... Só dá uma carga de sódio lá perto, ali por uma a seis. Fechou. Fazer uma carga um pouco mais pesada, né? Tá. A gente tá... A gente tava olhando aqui... É... A gente tá indo lá pra pesagem. E eu vou atualizando você, tá? De como estão as coisas aí. Você vai mandando pra ele também. Tá bem, cabeça boa. Então tá... Tá de boa. Missão. Missão de última hora. Mas tá bom. Entendeu? Vai... Vai representar bem. Aqui a gente viu o aspecto tá bom. Já tá melhor do que ele tava de manhã. Já tá melhorando. Bateu o peso. Me surpreendeu. Me surpreendeu, mano. Não achei que fosse estar tempo de apresentar lá no significativo. Mas me surpreendeu. Não, tá... Pode... Pode ficar tranquilo. Cuidar das suas coisas aí que ele tá bem aqui, tá? A gente vai. Não, cara. É... Família em primeiro lugar, entendeu? E a gente tá aqui pra isso. A gente vai... Vai se falando. Vai fazendo de um jeito como se você estivesse aqui. Fechou? Então. Obrigadão, meu senhor. Então, tamo junto então. Qualquer coisa você me liga aqui. Tá bom? Tá bom? Tá bom. 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 Se quiser fazer pra ajudar pode ser que você que eu vou botar aí. Eu não vou esquecer o que você tá fazendo. Sábado eu fui lá também já tô aqui de novo. Mas essa é a atitude do verdadeiro atleta. Atleta tem medo de competir. Tem que aposentar. Aposenta. Fica em casa. Fica achando um lugar mais fácil pra competir. Fica em casa. Aposenta. Você nunca vai chegar em lugar nenhum na vida, graças a Deus isso não é você, você é um guerreiro de verdade. Ele batalhou pra caramba pra conseguir bater o peso, pra conquistar o Pro Card, e agora ele batalhou pra caramba pra estar aqui competindo como Pro. É um cara que batalha em dois dias. Só tenho que falar parabéns pra um cara que nem esse. Que lesionou o peito anteriormente. Vai subir pra brigar. Não vai subir pra brigar. Não vai chegar no Instagram pra subir aqui e fazer só o número. É um pai de família de casa, cara, é um absurdo. A mulher dele quase tendo um filho já. O bicho agora vai ter dois gastos a mais, vai ter que contratar uma babá e um fotógrafo andar com ele. O bicho agora tá com o financeiro bom mesmo. Já tô, o dinheiro do GH já tá indo em fralda. Não, não. Já tá indo, já tá. Patrocine, pô. Patrocine. E hoje eu vou mexer com cinco atletas que realmente focaram na minha. Na minha. Não que eu tô foram se よvas, nem pelo PC's. Mas pelo Brasil. Porque eles acreditam que eu tô nisso em brasileiro. E eu nunca vou esquecer disso, eu gostei para vocês na minha memória, o crescimento do esporte, que é muito maior do que nós, dá uma honra, mais chance para o próximo ginásio, que está vindo aqui no esporte. O cara de Chico, Guido, Pabllo Chico, Maia, Pucuá. Vocês notam que vão ficar na história do fisiculturismo, eles funcionam via a porta do Finca, mas para sempre vão ficar na história, vocês estão apoiando o fisiculturismo e o esporte dentro do Brasil. Quando você ganha um show profissional, seu maior produtor do mundo, na França, no Japão, na Espanha, na Inglaterra, você está ajudando a economia daquele país, ajudando o fisiculturismo daquele país. Hoje, nessas ruas são contas de Campinas, você está vendo aqui no Concórdia, no Hotel Vitória, que são mais de 300 brasileiros que têm trabalho para ajudar a família deles através dessas contas de Campinas. Você está ajudando essas 300 famílias, está ajudando a economia do esporte. Os suplementos das companhias que são patrocinadas são vendidas aqui dentro do Brasil. Os suplementos das companhias são competentes. Novo Junior, o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme. Quando você compete aqui, você ajuda o nosso país. Obrigado. Mas, como vocês sabem, todos eles são incríveis, todos eles com as pernas espiadas. Vai ser realmente uma competição incrível. Alguns melhores atletas no Brasil, aqui, de novo, competindo no Brasil, e a gente está esperando lá chegando. Mas, estamos nessa. Alguma pergunta a mais? Vamos fazer só a mensagem que eles, que era deixar de se relaxar. Um provocou o outro. Vem cá na frente e do lado do outro, que agora eu quero ver. Não, não pode ser assim. Agora nós estamos perdendo. É isso aí. Vamos lá, Nilson. 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 Meu Deus. Ih, rapaz, o cara tirou o casaco também. Era isso. É isso que a galera da live estava querendo. Olha só. Vamos lá, Nilson. 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 Tá pronto. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Tá vendo isso? Tá vendo? Eeeeeee! Aí, viu? Uma energia incrível. Uma energia incrível, uma energia mais animada para todos esses casos de palco. O último número que vai acontecer. Vamos nessa aí, pessoal. Vai, Brasil. Eu vou pedir pra ele fazer umas poses aqui pra você dar uma olhada, rapidão. Espera aí, faz umas poses aqui pro campeão te ver. Só, por favor. A luz tá ruim. Não, acabou de pesar. Posso, posso. Posso, posso. Ah, melhorou. Pode descansar. Melhorou demais. Assim, manda pra mim. Vou ligar pra você depois. Quando você chegar na sua casa. O jeito que é pra aquecer ele e tudo mais. O músculo que é melhor aquecer. E daí a gente troca uma ideia com calma. Amanhã você fala mais ou menos o que você quer que ele aqueça mais, tá ligado? Mas tá bem. Cuida de mim, cara. Tem que precisar dar doce. Tem que ver. Até que um dia eu vou morar nos Estados Unidos, você vai ter que ir lá me ver. Então, né, aí você vai ter que ir mais. Já tô, o Donário tá me ensinando inglês aqui já. Já tô falando umas palavras aqui. Já cheguei aqui no inglês. Os caras falaram, quem que é esse gringo chegando aí? Os caras ficam loucos, velho. Eu cheguei a meter na marra, velho. Não. Como é que... É, bicho. Como é que aguenta esse cara aqui? Mais tarde eu te ligo. Sem eu na vida de vocês não tenho felicidade. Tamo junto, irmão. Fechou. Deus abençoe. Nós. Tamo junto. Na hora da pesagem. Pra casa eu subi esse vídeo agora. Andamos bem. Bora na correria. Missão difícil, mas gostoso. Não impossível. As pessoas vão apoiar o esporte, vão apoiar os nossos atletas competirem aqui. Vão apoiar as empresas que valorizam e ajudaram o nosso esporte a crescer aqui. Entendeu? Quando a gente compete aqui, aumenta o número de emprego aqui. Valoriza os atletas aqui. Seu familiar consegue assistir. Então vamos valorizar o esporte aqui que é o mais importante. Bora. Chega em Campinas que amanhã o evento vai estar pesado. É só o primeiro evento pro do ano. Salve. Bora. Tchau, tchau.